Música Atenção Brasil, vida que segue pra frente Tô aqui na cidade de Caiazeiras, TV Sertão da Paraíba Mostrando aqui a situação, os prédios públicos A situação desse prédio aqui, estilo de abandona Cheio de matos, olha a situação só Isso aqui é em Cajazeiras, na Paraíba Olha só aqui, o que funcionava antes É o CCA Centro de Atenção à Criança e Adolescente Olha só a situação aqui, desse prédio aqui É o prédio do Verde Mas está abandonado pelo poder público municipal Tem até uma porta aqui que tá quase que inlegível Prefeitura Municipal Olha só a situação aqui desse prédio Quando se encontra aqui, isso há vários anos Está nessa situação aqui, viu gente? Há vários anos E o poder público tá aqui, nesse estilo aqui, cheio de matos Vamos mostrar um pouco aqui dentro Pra vocês verem como é que tá a situação aqui dentro Desse prédio aqui, olha só Um prédio que moderno, até que moderno já é Uma estrutura moderna, mas está abandonado Olha só aí dentro Olha só a situação desse prédio aí Olha só, vejam só a situação Que tá aqui esse prédio Não tem calçada por completo, pavimentada Olha só a situação E aproveitando aqui também Vamos dar uma olhada aqui no posto No posto de atendimento aqui do Sol Nascente Na cidade de Cajazeiras Mostrar aqui o senhor da situação Pra ele aqui, que há muitos anos Que não veio uma pintura Que é o passo que o administrador pode fazer É pintar Que é Sertão da Paraíba Tem que ver Sertão da Paraíba Filmando aqui pra vocês Olha só a situação que tá aqui esse posto Foi justamente nesse posto aqui Que eu estive aqui no dia 9 de março Que a doutora precisou de um nebulizador E a tenente disse que não tem nebulizador Ou seja, é um absurdo Que o posto tenha no rino um nebulizador Mas vejam só A estrutura desse prédio aí Olha só Olha só Olha só a situação Olha só a situação O que o senhor diz Isso aqui é o passo que o gestor poderia fazer Pra pelo menos dar manutenção de pintura Pintar o posto Mas tá aqui a situação desse prédio Entendeu? Isso é uma situação crítica Ou seja, os prédios estão numa situação dessa Que era o básico no mínimo Que o gestor poderia fazer a manutenção de pintura E esse aqui que deixa aqui A situação que tá nesse prédio já mudando E já o segundo prédio que tá nessa situação de abandono Em particular esse aqui que é uma estrutura nova Uma estrutura nova Que poderia estar aí servindo pra alguma coisa Justamente pra aqueles que são locados De Cajazeiras pra todo o Brasil TV Sertão da Paraíba E aí